Tem gente que tem a brisa de, tipo, ir pra lugar público e se tocar, e... Aham. Porque igual dessa adrenalina. Da adrenalina, da adrenalina. Ah, a gente tem um pouquinho, né? É. Sério, mano? Um pouquinho, assim mesmo. Vou pro terraço ali, escondido. Aham. Ele falou de terraço, eu tenho um vídeo no terraço. Eu tenho um vídeo no terraço, é verdade. Mas qual que é? Tipo, dá mais tesão essa parada? Ah, eu acho que pra quem tem a brisa dá, né? Tá ligado? Não, foi só coincidência. O que que foi? O cara falou, eu tenho um vídeo no terraço. Ele já viu. E tá no Pornhub, então... Deixa eu fazer uma pergunta que tá na minha cabeça. Eu acho que não. Foi um amigo meu que pediu pra perguntar. Por quê? Porque essa parada de público tem muito tesão. A galera gosta, mano. A galera gosta. É por causa da adrenalina mesmo. A gente já... A gente já transou no McDonald's, né? McDonald's, baladinha. Que isso, gente? Mas calma aí, na praça de alimentação? Tá no McDonald's, vocês comendo... Hum... Tá mais gostoso, hein? Esse molho Big Touch aqui. Do nada o filme começou a ficar de pau duro no Mac. E agora? Vambora, vai. Caralho. O cara se vestiu de... Qual é o nome do? Papaburger? Caralho. Como que alguém sente tesão no Mac? Eles tão comendo. Nossa, vamos fazer. Não, calma. Não, a gente... Não, eu só chipei você. Não, eu só chipei você. Não, a gente deu uma metidinha também. A gente deu. É que, na verdade, sim. Tinha... Como ninguém vê? Ele fala uma boa... Não, a gente deu uma metidinha também. Não, não, não. Não mente, não. Quer dizer, é uma metidinha. Olha o seu tamanho. Você é grande, mano. Você é uma geringosa mexendo lá. Como que ninguém viu? Olha ali, olha aquele cara gigante ali, assim, ó. Na mesa do Mac, ali, pô. Tô fazendo flexão, cara. Não, não tem condição, né? Ah, mas isso é bom, mano. Alguém viu já? Não, então. Todo mundo viu. Inclusive que trabalhava lá. Porque assim, ó. Tinha uma câmera, a gente não viu. Tinha uma praça de alimentação dentro e uma na varanda. Na varanda só tinha gente. Mas dentro tava meio cheinho, assim. Tipo, tinha umas cinco mesas. Puta, vocês transaram naquelas lojas que tem, tipo... Ela tinha, tipo, uma varanda. Pede e lá fora tem, tipo, um ambiente. Isso, aham. Aí lá fora, no ambiente, eu peguei o lixo, coloquei na porta e foi. Caralho! Ele fechou o barulho. Imagina um monte de gente querendo usar lá. Aí, olha, tá lá fora os caras... Que isso, mano. Não, mas foi rapidinho. Foi rapidinho. E daí a gente desceu, pá. 25 minutos. Beleza. Não, e a pira era qual? Qual? Qual que era a pira? Não lembro qual que era a pira. Como que eu saí? Ah, é verdade. Você saiu com a cara gozada. Tem esse detalhe. Mano! Não tinha nenhum lencinho. Não, mas é que a pira era sair com a cara gozada. Ah, entendi. Caralho, ainda vocês se desafiam. Eu desafiei. As tag dos caras. As tag dos pornô, cara. Uau, duvido de sair com a cara toda gozada. Você duvida? Vambora, então. Paguei um boquetinho no McDonald's e olha no que deu. Que deu. Exato.